Esse é o momento, oh, mostra todo o seu talento Bota o bumbum em movimento, oh, ou desce até no cimento Esse é o momento, oh, mostra todo o seu talento Bota o bumbum em movimento, oh, ou desce até no cimento Joga essa raba em mim, faz a dancinha do ventre Vem na flauta do Aladim O que é isso? Oh, joga essa raba em mim, faz a dancinha do ventre Vem na flauta do Aladim Joga, joga na flauta do Aladim Joga, joga na flauta do Aladim Oh, esse é o momento, oh, mostra todo o seu talento Bota o bumbum em movimento, oh, desce até no cimento Desce até no cimento Esse é o momento, oh, mostra todo o seu talento Bota o bumbum em movimento, oh, desce até no cimento Até no cimento Joga essa raba em mim, faz a dancinha do ventre Vem na flauta do Aladim Joga essa raba em mim, faz a dancinha do ventre Vem na flauta do Aladim É os menino, é os menino Joga, joga na flauta do Aladim Joga, joga na flauta do Aladim É os menino Explodiu, bebê Joga essa raba em mim, faz a dancinha do ventre Vem na flauta do Aladim Explodiu, esquece, oh, desce até no cimento Até no cimento Joga essa raba em mim, faz a dancinha do ventre Vem na flauta do Aladim